Bora Ceres, eu não tenho o tempo todo, cadê a minha magia? Já tá no lugar onde você interroma a Bel, Eric Minha magia primeiro, senão nada é feito Tá certo Se você consiga ficar o mais alto que você conseguir Vou estar transferindo a sua magia pra você Tô no aguardo Três, dois Agora me sinto tribo de novo Pronto, Eric, você já tem o que quer Não esqueça do nosso acordo Não vou esquecer, te encontro à noite Tá certo Ah, como é bom ter minha magia de volta Sendo assim Eu acho que, deixa eu ver Foi disso que eu coloquei? Olha, tava funcionando Desativar É, eu não quis fazer chover na real Bom Ok, desativado aqui também Desativado Desativado Finish, baby Tá na hora de encontrar nossa querida Mabela Antes disso Caraca, tinha muita magia aqui Realmente, tavam protegendo ela Que perninha, não é mesmo? Mabela Ela Cadê a Mabela Tem alguma coisa errada Quem? Ninguém sabia onde ela tava escondida Tem um trai... Quem foi? Saco Pensa, Eric, pensa, pensa, pensa Quem pode ter Pegado no papel Só tem uma pessoa que eu conheço que pode ter feito isso E se essa pessoa fez isso Ela tá me traindo E eu vou acabar Com a raça dela Ah, eu vou Atende, vampiro idiota Alô? Klaus Cadê ela? O quê? Eu não sei do que você tá falando Cadê... Quem? Você tá testando a minha paciência Não teste a paciência agora Que eu voltei a ser um tribo Ah, voltou? Ah, que bom pra você, né? Não teste a minha paciência, Klaus Não faça isso Cadê... Amabel Não sei Você esqueceu que eu sou um bruxo mega poderoso Eu consigo ler a sua mente E eu sei que você tá mentindo E tá zoando da minha cara ainda Eu sei, Eric Que a gente tinha um acordo Mas... Eu tive que fazer isso Porque consegui um acordo melhor Que... Eu achei que a gente tinha um acordo Você tinha combinado comigo É... O mundo dos negócios, Eric O acordo que eu consegui foi muito melhor E quem foi o idiota Que fez um acordo com você Ué, não fale assim do meu pai Você tá me tirando Que você fez acordo com o Mikael Quem tá odiando Querendo matar você A gente acertou nossas diferenças Não, idiota Ai, meu Deus Sério, como é que eu vou ser um vampiro original De... Sei lá, quantos mil anos Você consegue ser tão burro assim Eu precisava disso Por quê? Pra começar a chover Onde você tá aí Faz parar, Eric Não Cadê... Eu vou achar vocês Eu vou achar vocês Não vai A gente tá bem protegido Minha mãe tá ajudando Ok Sua mãe tá traindo o Silas Sabe o que vai acontecer Com vocês três Quando ele descobrir Que ele está sendo enganado Por três originais Sei Ele vai querer matar você Provavelmente Porque o culpado vai ser você Exato E eu não tô afim de morrer Ainda mais agora Que eu recuperei os meus Poderes De bruxos Sabe? A minha magia voltou E eu tô muito feliz com isso Isso não é problema meu, Eric Infelizmente Cada um com seus problemas Tá sozinho nessa Eu não queria ter feito isso Mas infelizmente Eu tive que fazer Família em primeiro lugar, Eric Ok Família em primeiro lugar Você vai ver o que vai acontecer Com você E a sua querida família Quando eu encontrar vocês Não me ameaça, Eric Não faça ameaças Que você não pode cumprir Você não aprendeu isso ainda? Mas essa vai ser uma Que eu vou cumprir Eu vou cumprir com gosto A gente se vê, Eric Com certeza, Klaus Que saco Agora sim Ferrou Não vou Ai, que raiva Como é que eu vou Contar Com Silas Isso Ele vai querer me matar Bom Ai, caraca Mas eu preciso dar um jeito Isso não pode ficar assim Isso não vai ficar assim Se depender de mim Pelo menos Isso não fica assim Tu me paga, Klaus Ah, você me paga Não vai me trair dessa forma E sair ileso Achando que Não aconteceu nada Não Isso aqui é muito estranho Ele fazendo Parceria com O pai dele Tem uma coisa errada Eu não consigo Não consigo Canalizar minha magia direito Não O jeito é ligar pro Silas Tchau 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 Tchau